Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu gostaria de falar sobre esse mangá Evangelho da editora Konrad especificamente sobre essa edição da Konrad que infelizmente foi esgotada no seu primeiro volume e nunca mais tivemos uma edição como essa ou um tratamento como esse também Bom pessoal, antes de falar sobre esse mangá Evangelho da editora Konrad eu queria falar um pouco sobre a editora para quem não sabe a editora Konrad foi uma das principais editoras de quadrinhos aqui do Brasil no começo dos anos 2000, uma das precursoras do mangá aqui no Brasil publicando Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, The One Piece, Vagabond, Sladunk Evangelho também, veio mais ou menos nesse período e também trouxe diversos quadrinhos, mangás e o bacana da editora Konrad que não era uma editora que só apostava em títulos mainstream ela foi precursora também dos quadrinhos coreanos trouxe diversos quadrinhos que ninguém conhecia, apostou e deu certo por um determinado período infelizmente em meados de 2009, 2010 ou até mesmo pouco antes a editora começou a quebrar as pernas, cancelou diversos títulos e muitos desses títulos infelizmente nunca mais foram publicados aqui no Brasil talvez nunca mais será publicado por conta das vendas a editora Konrad também, ela apostou em Cannes e Bans edições definitivas por exemplo, Dragon Ball, Vagabond que infelizmente não deu segmento, ou melhor, não deu andamento foram cancelados ambos os títulos e trouxe também Evangelho nesse formato primeiramente o mangá veio num formato meio tanco e depois a editora começou a apostar nesse formato que não é um Cannes e Bans, não é uma edição definitiva mas tem uma qualidade muito boa, tem sobrecapa, tem páginas coloridas tem um papel muito bom, uma capa metalizada porém foi publicado apenas um volume depois foi cancelado, o motivo eu não sei, infelizmente seria muito bom se a editora desse continuidade nessa edição assim como Dragon Ball, que vem sendo publicado agora pela Panini no formato definitivo, Canzeban e também Vagabond, que foi publicado também pela Panini em um formato mais convencional bom, depois de muito tempo a editora JBC investiu em Evangelho aqui no Brasil trouxe o mangá dando continuidade aonde a Konrad parou no formato meio tanco e também trouxe a edição Tancabon um formato que na minha opinião foi um formato muito porco as capas pareciam que foram tiradas e um Xerox de segunda categoria as páginas também tinham impressão muito ruim eu comecei a fazer essa coleção, mas eu abandonei na metade depois eu vendi as edições porque eu não curtia a qualidade eu não conseguia ler aquele material de tão ruim que era espero eu que um dia, sei lá, JBC ou outra editora traga o mangá no formato que ele merece talvez esse formato porque de fato é um formato muito bom, tem uma qualidade muito boa e Evangelho merece com certeza mas tá pessoal, do que se trata a história de Evangelho? Evangelho é um mangá de ficção científica, é um mangá de lutas de robôs gigantes propriamente dito a história se passa em meados dos anos 2000 onde cai um meteoro aqui na Terra e acaba ocasionando diversas catástrofes bem negativas com grandes impactos aqui na Terra elevação do nível do mar, distúrbios climáticos, declínio da economia conflitos entre povos, guerras civis, enfim a população mundial é reduzida pela metade bom, após isso, a história tem um salto de 15 anos estamos em 2015, a Terra começa a dar sinais de uma certa recuperação até que temos um grande ataque de seres conhecidos como anjos bom, na tentativa de combater esses seres, que são conhecidos como anjos a raça humana desenvolveu ciborgues humanoides de combate chamado Evangelho onde três robôs entram em funcionamento são pilotados por três crianças selecionadas os adultos não tem escolha senão depositar suas esperanças nessas crianças é daí que nós iremos conhecer o protagonista conhecido como Shinji um jovem de 14 anos, calado e ele controla, ele pilota uma dessas máquinas, um desses ciborgues bom pessoal, como eu já mencionei é um mangá de ficção científica, é um mangá de lutas entre robôs, ciborgues, humanoides fica a seu critério decidir qual a melhor forma de vocês chamarem eu curto muito esse mangá de longe, esse formato foi o melhor de todos mas foi publicado apenas um volume, uma única edição que é esta, que está aqui nas minhas mãos os outros formatos, eu não sou muito fã espero eu que um dia possa ser republicado aqui no Brasil em um outro formato, ou até mesmo nesse formato ou um formato dois em um, um canzeban, sei lá é um mangá que agrada muito as pessoas, tem muitos fãs de evangelho aqui no Brasil e quem sabe um dia esse mangá possa voltar e retornar aqui no país bom pessoal, é isto, mais um vídeo que chega ao fim espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo falando sobre o evangelho da editora Conrad curte, compartilhe, se inscreva não deixe de comentar o seu comentário, a sua opinião é muito importante para o crescimento do canal e é isso aí até os próximos vídeos, um abraço fui!